Vamos agora à segunda parte da sessão. O RMS 25841, relator ministro Gilmar Mendes, está com vistas para o ministro Dias Toffa. Senhor presidente, eu vou pedir para o meu auxiliar para distribuir o voto. Eu vou tentar resumir. Na origem, a Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho, Ana Jucla, impetrou o mandato de segurança coletivo contra a decisão administrativa do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, pela qual se negou o direito dos associados aposentados anteriormente à vigência da Lei 9.65598 de terem os seus proventos reajustados de acordo com a parcela correspondente à equivalência salarial reconhecida por decisão do Supremo Tribunal Federal na ação originária 630 e efetivada pela Resolução STF 195, de 27 de fevereiro de 2000. A questão sumiu ao conhecimento deste Supremo, o recurso ordinário interposto contra a decisão do TST, que denegou a segurança sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo dos classistas ao reajuste na inatividade, como se for atogado, se na ativa o reajuste como classista tem regra diversa. Trago a emenda do acordo, nas razões do recurso o que foi apontado, adota a Procuradoria Geral manifestou-se pelo não provimento, o eminente relator do feito, o ministro Gilmar Mendes, deferiu o pedido da Associação dos Disclassistas Aposentados de Primeira Instância para intervir no feito, na condição de Amicus Cury. Em 10 de fevereiro teve início o julgamento. No plenário desta corte, o ministro Gilmar proferiu o voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão do TST. O ministro relator afirmou que a Lei 9.65598 definiu regra específica de reajuste dos vencimentos, que, de acordo com o artigo 5º, a gratificação por audiência prevista no 666 do Decreto Leital passou a ser paga no valor fixo vigente, em 3 de junho de 1998, e, a partir de então, aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais. Que não se conferiu efeito retroativo à Resolução 195.2000, que reconheceu o direito dos magistrados à inclusão na parcela autônoma de equivalência dos valores pagos aos membros da Câmara dos Deputados a título de auxílio-moradia, passando a produzir seus efeitos somente a partir de 20 de fevereiro de 2000. Os magistrados classistas da ativa época em que, reconhecida a vantagem pela Resolução 195, possuíam disciplina específica e diferenciada de reajuste. O direito adquirido ao regime previdenciário, do artigo 7º da Lei nº 6.903, de 81, foi respeitado pela decisão recorrida. Naquela oportunidade, eu acompanhei o relator, juntamente com a ministra Carmen Lúcia, daí o ministro Marco Aurélio antecipou o pedido de vista. Em 7 de dezembro de 2011, o feito voltou a julgamento, o ministro Marco Aurélio manifestou-se no sentido de acompanhar o ministro relator na parte em que deixa de acolher o pedido de equiparação de proventos e pensões de juízes classistas com os subsídios dos juízes togados ativos. Ou seja, o ministro Marco Aurélio não diverge, neste ponto da equiparação, do voto de negativa de provimento do recurso proferido pelo ministro relator. Mas, votou pelo provimento parcial do recurso, cito entre aspas, para reformar o acordo proferido pelo TST, reconhecendo o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998. E, após esse período, a irredutibilidade dos respectivos valores. E o eminente ministro ressalvou, em sua manifestação, que, por não ser um mandato de segurança sucedâneo de ação de cobrança, o deferimento da ordem está limitado à percepção dos reflexos da parcela autônoma de equivalência, porventura existente, a partir de abril de 2001, data da impetração. Ante a complexidade da divergência aberta, eu pedi vista, para reanalisar o voto anterior que havia acompanhado o relator. E o meu voto agora, senhor presidente, vou pedir venda em parte ao ministro Gilmar, para acompanhar a parte da divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Reitero de que não é possível acolher a pretensão de que os juízes classistas aposentados ou que reuniram as qualidades para se aposentarem antes da revogação da Lei nº 6.903, tenham os seus proventos calculados como se houvessem sido togados, calculando-se o benefício sobre o subsídio pago ao juiz do trabalho. Nisso aqui não há divergência. E acompanho o relator no sentido de que, da análise dos autos e em vista dos entendimentos sustentados pelos ministros Gilmar Mendes, relator e Marco Aurélio, que inaugurou a divergência em parte, é possível afirmar que, até o momento, não há discordância no tocante à ausência de direito adquirido à equiparação entre classistas inativos e juízes togados ativos. Eu adiro ao entendimento. Mas o debate, a divergência persiste, quanto à incidência dos reflexos do valor de auxílio-moradia pago a título de parcela autônoma de equivalência. Torna-se necessário aqui discorrer em síntese sobre a parcela autônoma de equivalência. A Constituição Federal de 88, em sua redação original, assim dispunha sobre a remuneração. É, em lei, o 37.11, original. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos observados como limites máximos e, no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título por membros do Congresso Nacional, ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, e seus correspondentes nos Estados, no Instituto Federal e nos territórios e nos municípios, os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. O artigo 39 para a primeira lei segurará os servidores da administração direta de autonomia e vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivos, legislativos e judiciários, ressalvados as vantagens de caráter individual e relativas à natureza ou ao local de trabalho. E digo que, para regulamentar os referidos dispositivos constitucionais, editou-se a Lei 8.448-92, que estabeleceu no parágrafo único do primeiro a equivalência entre os valores percebidos pelos membros do Congresso Nacional, ministros de Estado e ministro do Supremo Tribunal Federal. Vejam, Lei 8.448, de 1992, para fins remuneratórios e teto máximo de remuneração dos servidores federais em cada esfera do poder. Em observância enorme, a STF deliberou instituir a parcela autônoma de equivalência a ser paga aos ministros desta Corte, juntamente com os valores até então pagos a títulos de contraprestação pecuniária, cuja importância corresponderia à diferença entre a remuneração dos membros do Congresso Nacional e dos ministros do STF, apoiando-se os seus efeitos desde a publicação da Lei 8.448-92, conforme ato da 9ª Sessão Administrativa do STF, de 12 de agosto de 1992. A Associação dos Juízos do Brasil, a JUF, ainda em 1999, ajuizou a ação originária 630 nesta Corte, cujo pedido cautelar foi deferido para fazer incluir na parcela autônoma de equivalência o valor correspondente ao auxílio-moradia, pago naquela oportunidade aos membros da Câmara dos Deputados, com fundamento no ato da mesa 104-88, e seguintes da Casa Parlamentar respectiva, entendia como parcela remuneratória, pois dispensada a comprovação de gasto pelos beneficiados. O STF editou a resolução 195-2000, que no artigo 1º dispôs a remuneração do Ministro Supremo será integrada das parcelas 454,43 centavos da Lei Tal, 1.008,83, Decreto-Lei Tal, 9.536,74 centavos, Lei 8.448-92, num total de 11 mil reais. O ato TST-GP nº 109-2000 foi, então, editado nos termos alterar a remuneração dos magistrados da Justiça do Trabalho, considerando a resolução 195-2002, senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 93,5 da Constituição Federal, na redação anterior à emenda 19-98, a de referência do Tribunal Pleno. E aí, transcrevo esta resolução do TST. Os magistrados classistas, de primeira instância, entenderam-se prejudicados com a interpretação dada pelo TST ao referido ato em decisão administrativa se inventada. A aplicação do ato do TST aos juízes classistas de juntas de conciliação e julgamento em atividade, nativos e pensionistas. Embora a liminar que dê origem ao ato, ora discutido, tenha concluído pelo equívoco da decisão administrativa do STF, que instituiu a parcela autônoma de equivalência para dar cumprimento ao disposto na Lei 8.448-92, pois não considera no cálculo da parcela o valor relativo ao auxílio moradia, o que este equívoco teria ocorrido desde 12 de agosto de 92, época em que, de fato, existia vinculação, época em que, de fato, existia vinculação da gratificação dos juízes classistas aos vencimentos dos presidentes de juntas. Não há como se acolher a pretensão da requerente, no sentido de se ver majorada a gratificação percebida por audiência pelos juízes classistas e por aí vai distribuir o voto. Vossas Excelências têm um inteiro teor. E digo que o acordo não seja a impetração deste REIT. A decisão do TST, ao meu ver, deve ser reformada. Em conformidade com, cito aqui, teoria jurídica, em conformidade com o estendimento, a resolução de 195 de 2000 foi editada pelo então presidente do STF, ministro Carlos Veloso, no atribuição que foi conferida pelo artigo 363.1 do regimento interno, numerada, seguida e ininterruptamente, para complementar a legislação relativa ao funcionalismo ou regular sua aplicação. Entendo que, embora tenha produzido defeitos apenas a partir de sua edição, em 27 de fevereiro de 2000, a resolução STF 195 de 2000, que fundamentou a edição do ato TST-GP-109 de 2000, aprovado pela resolução administrativa 695 de 2000 do TST, não criou o direito, mas corrigiu o equívoco ocorrido desde a vigência da Lei nº 8.448 de 92, que justificou a edição da parcela autônoma de equivalência, a ata da 9ª sessão administrativa do STF. A própria redação do artigo 3º da resolução STF 195 de 2000 indica essa leitura do documento como ato administrativo criado para regulamentar direito pretérito. Prescreve que, embora editado sob a égide da nova disciplina constitucional, seus efeitos deverão respeitar a normatização anterior à promulgação da Emenda Constitucional 19. Artigo 3º, dê ciência do teor desse ato aos ministros, presidentes dos tribunais superiores e aos embargadores, presidente do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios, ante a norma do inciso 5 do 93 da Constitucional Federal na redação anterior à Emenda 19. E digo que, deferida sob o mesmo título dos valores reconhecidos na 9ª sessão administrativa, a saber parcela autônoma de equivalência, também o reflexo do benefício do auxílio de moradia pago aos deputados federais, deveria ter integrado à remuneração dos magistrados desde 1992. E digo, deveria no pretérito, imperfeito, porque devido em quanto direito à equivalência remuneratória desde 1992, o valor somente passou a ser pago em 2000, após a edição da Resolução 195. O artigo 5º da Lei 965-598 não teve condão de excluir o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência existente desde a Lei 8.448-92, nos proventos e pensões pagos ao juiz temporário da justiça do trabalho. Por essas razões, senhor presidente, com a devida venda dos senhores ministros que pensam de maneira diversa, entendo que os magistrados classistas aposentados pelas regras da Lei 6.903 de 81 assistem o direito de perceber os reflexos do auxílio de moradia na parcela autônoma de equivalência, incidentes sobre proventos e pensões, e por isso, concedo parcialmente a segurança, dando provimento em parte ao recurso, nos exatos termos do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio. Eu acompanho também o ministro Marco Aurélio, dando para parcial aprovimento. Não, eu só vou, sem fazer mais uma ênfase na questão, eu só vou reiterar a parte final do voto, dizendo que, ainda que a Lei 9.528 tenha remitido os juízes classistas ao regime geral da Previdência, resguardando-lhes o direito adquirido ao regime previdenciário, ou seja, ainda que tenha estabelecido que aqueles que já se encontravam jubilados por ocasião de sua entrada em vigor não sofreriam quaisquer restrições, conforme a Suma 359, tal argumento não tem o condão de modificar a situação dos autos. Isso porque a vantagem dele, a percepção do valor do auxílio de moradia como parcela autônoma de equivalência, a hora pleiteada, que é exatamente o único ponto da divergência, por magistrados classistas inativos, com fundamento em equiparação a vantagem que foram concedidos a magistrados togados da ativa, não pode ser deferida, a vez que os magistrados classistas da ativa possuíam, à época em que fora deferida a vantagem, regras específicas e diferenciadas de reajuste dos seus vencimentos em relação aos magistrados togados. Eu, então, concluía citando também precedentes do Supremo Tribunal Federal, do ministro Lewandowski, que é a grau regimental 599-890, do ministro Celso de Mello, este último dizendo o seguinte, os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico condicional e legal aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição jurídica funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente otorgados em legislação específica. Por isso, eu dizia da não configuração de direito líquido e seto, e eu estava e continuo a estar negando provimento ao recurso. Ministro Teori, como votou a vossa excelência? Eu estou... Acompanho o ministro Marco Aurélio. Vindo, venha o ministro relator para acompanhar o ministro Marco Aurélio e agora o ministro Toffoli. Está bem. Ministro... Ministra Rosa. Sr. Presidente, eu aqui peço vênia a ilustrada divergência para acompanhar o voto do eminente relator, porque entendo que em sede de mandado de segurança, com todo o respeito, aqui é recurso, em mandado de segurança, impetrado contra a decisão administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, eu não consigo vislumbrar direito líquido e certo que tenha sido, no caso, violado por um ato ilegal ou abusivo do Tribunal Superior do Trabalho, ao não pagar ou ao não computar a parcela autônoma de equivalência para inativos, já que, também entendo que a paridade seria dentro da mesma categoria entre inativos e ativos, considerando, como disse, uma parcela que, em momento algum, foi paga para os juízes classistas inativos, ativos de primeiro grau. Em momento algum, eles receberam, aliás, com relação a esse período em que reconhecido, de 92 a 98, nem os togados ativos ou inativos receberam essa vantagem. Então, com todo o respeito, considerar os reflexos para efeito de proventos e ainda para as pensões. Dessa parcela autônoma de equivalência, embora eu reconheça que o que está sendo dito pela divergência é que haveria um caráter, que a decisão ou a resolução do Supremo, por óbvio, não teria natureza constitutiva e, sim, declaratória. Mas, pelo menos, em sede de mandato de segurança, com todo o respeito, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Sr. Presidente, se não me falha a memória, eu já votei acompanhando o ministro Marco Aurélio, mas, se não fiz, faço agora. Sr. Presidente, em que pese o eminente ministro Gilmar ter feito referência a um precedente de minha lavra, eu agora, data vena, estou convencido dos argumentos agora expostos pelo ministro Dias Toffoli e vou acompanhar a divergência no sentido da provimento parcial, porque também entendo que o artigo 5 da lei 9.655, de 98, não teve o condão de excluir o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência existentes desde a lei 8.448, de 92, aos proventos e pensões pagos aos juízes temporais da Justiça do Trabalho. Como voto? Ministro, o ministro Macoraio já votou, o ministro Célio. O ministro, o ministro presidente, eu vou pedir bem ao eminente ministro relator para acompanhar a divergência também, entendendo, e foi importante que houvesse esses votos, inclusive o voto visto do eminente ministro Toffoli, cuja leitura, enfim, acompanhei atentamente, e também o voto visto do eminente ministro Marco Aurélio. Convencemos, senhor presidente, de que realmente assiste aos magistrados classistas aposentados, segundo as regras da lei 6.903, de 81, o direito de eles perceberem, como salientado pelo eminente ministro Marco Aurélio e também pelo eminente ministro Toffoli, os reflexos do auxílio moradia na parcela autônoma de equivalência incidentes sobre proventos e pensões. Por essas razões, senhor presidente, e incorporando ao meu voto as razões já expostas no dissenso inaugurado pelo eminente ministro Marco Aurélio, eu peço vênia para dar parcial provimento ao presente recurso ordinário, concedendo, portanto, também, em parte, o mandado de segurança é, então, impetrado contra o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Eu peço vênia a divergência para acompanhar o relator e proclamo o resultado. Foi dado provimento parcial ao recurso. Nos termos do voto do ministro Marco Aurélio, que regirigirá o acordo, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber e presidente. E aí E aí